Está funcionando maravilhosamente leve e eu espero que você vá lá e vá lá e adquira seus livros como esse aqui, que é um dos textos mais fundamentais para quem está querendo aprender o que nós ensinamos todo dia aqui. Também nós temos aqui um só caminho. Por que eu acho que para quem fez a pergunta que o nosso amigo de Petrópolis fez ainda agora, eu acho que esse livro aqui e esse aqui são os dois mais importantes para você entender o que está acontecendo. Esse aqui te explica o conteúdo e esse aqui te explica o modus operandi, como é que agora que você entendeu esse conteúdo, como é que você anda nesse caminho. Você entendeu o conteúdo, aprenda a andar no caminho. Está bom? Lá na loja online, portal caifab.net barra livros. Espero que você chegue lá e você faça isso agora mesmo.